H-News, apoio cultural, Rafa, som e eventos, Academia Saúde e Movimento, a única aberta todos os dias, Carlota Langerie, Android e assistência técnica no Open Shopping, que da hora gráfica e estamparia. Um roubo a banco em Hortolândia assustou os moradores. A agência bancária Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Santana, no Jardim Amanda, foi alvo por quatro criminosos no fim da manhã desta sexta-feira. De acordo com testemunhas que estavam na agência, às 11h25 da manhã, dois homens entraram desarmados e se passaram por clientes, renderam os vigilantes, pegando as armas e os coletes balísticos. Logo em seguida, mais dois homens fortemente armados quebraram o vidro com uma marreta e tiveram acesso ao interior. Roubaram todo o dinheiro na boca dos caixas. Assim que efetuaram o roubo, fugiram em uma EcoSport, Placa de Paulínia, e abandonaram o veículo na Rua 16, no Jardim Amanda 1. Segundo informações de pessoas que não quiseram gravar a entrevista, disseram que havia uma van cinza à espera dos criminosos. A polícia fez cerco e buscas na região, com o apoio do helicóptero. Na fuga, os bandidos deixaram esses pregos entrelaçados e a marreta em cima do banco, e também há marcas de sangue em uma das portas. Até o fechamento desta reportagem, nenhum assaltante foi localizado.